Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante de proporcionalidade. Me acompanha aqui na leitura do enunciado. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. E aí o que a gente tem? O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Vejamos aqui o que a gente tem que fazer. Observe a situação descrita. Você tem aqui a roda que está ligada ao pedal, aí ela é ligada por uma corrente à catraca e a catraca é ligada à roda da bicicleta. O que o ciclista avança é o que a roda da bicicleta gira? Eu vou dizer que a roda da bicicleta tem um raio R maior, um raio grande, que é constante, né? E que a, no caso aqui, a roda do pedal, que também é constante, tem um raio R minúsculo. O que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o ciclista avança uma distância L, que é um arco percorrido aqui pela roda dele. Aí essa distância R, esse arco L, ele vai percorrer um ângulo central alfa aqui. E da trigonometria, a gente sabe que L é igual a alfa vezes R. E aí eu posso tirar que esse ângulo alfa que ele percorre é L dividido por R, onde L é a distância que o ciclista anda. O que é que acontece? A roda está ligada aqui à catraca por um eixo. Então, essa distância angular percorrida na catraca tem que ser a mesma. E aí eu vou ter aqui a distância linear que a catraca percorre. Eu vou chamar essa distância linear de L'. E aí o que é que a gente tem? A catraca tem um raio que é variável aqui na questão. Vou chamar esse raio de X. De novo, na trigonometria, eu posso dizer que esse L', que é a distância percorrida na catraca, né? Ele é o ângulo, que tem que ser o mesmo, vezes o raio X. Só que o ângulo eu tenho aqui, né? É a distância percorrida dividido pelo raio. Então, L' é L dividido pelo raio vezes X. Aí agora a catraca está conectada à roda do pedal por uma corrente, né? Por uma corda aqui. Então, o que é que significa que o pedal tem que andar o mesmo L'. O mesmo L'. Então, ele tem que andar a mesma distância linear aqui para um determinado ângulo. No caso, aí seria o ângulo de uma volta. Mas eu vou chamar aqui um ângulo beta. Esse ângulo já vai mudar. De novo, da trigonometria, eu posso dizer que L' é igual a beta vezes R, que seria aqui o ângulo de uma volta. Eu posso até botar 2pi. Então, L' é 2pi vezes R, porque ele fala sobre uma volta do pedal. Só que o L' é isso aqui, né? L sobre R vezes X. L sobre R vezes X é igual a 2pi Rzão. 2pi Rzinho. Vou passar o R maiúsculo para lá. A gente vai ter que L vezes X é igual a 2pi Rzão Rzinho. Ora, o que é que a gente tem aqui, ó? L é a distância percorrida pela bicicleta. X é o raio da catraca. Eu posso até multiplicar por 2 dos dois lados para que eu tenha o diâmetro. Então, multiplicando aqui por 2 dos dois lados, só para usar exatamente a mesma referência da questão, eu vou ter que L vezes 2X, que é o diâmetro. Então, a distância percorrida pela bicicleta vezes o diâmetro é 4pi Rzão Rzinho. E 4pi Rzão Rzinho, como o raio da roda da bicicleta não muda e o raio da roda que está no pedal também não muda, é constante. Então, o que é que a gente concluiu? Que a distância que a bicicleta percorre vezes o diâmetro da catraca é constante. São grandezas inversamente proporcionais. Quando o produto é constante, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. E aí, a gente vai agora resolver a questão. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a distância que a bicicleta percorre na primeira situação vezes o diâmetro da primeira situação é igual à distância que a bicicleta percorre na segunda situação vezes o diâmetro da segunda situação, porque a gente viu que isso aqui tudo é constante. E aí, o que ele pediu? Ele pediu que a bicicleta avance 50% a mais, né? Que a bicicleta ande 50% a mais. O que é que significa isso? Que essa distância que a bicicleta percorre na segunda situação é a distância da primeira aumentada em 50%. Para dar um aumento de 50%, a gente multiplica por 1,5. Aí, eu vou ter que L1 vezes o diâmetro, um diâmetro da primeira situação que a gente tem, né? Que é 7. É igual à distância percorrida na segunda situação, 1,5 vezes a primeira, a primeira aumentada em 50%, vezes o diâmetro da segunda situação, que é o que eu quero descobrir. Aí, aqui no caso, a distância percorrida na primeira situação cancela. Você vai encontrar que o diâmetro na segunda situação precisa ser 7 dividido por 1,5. E aí, esse diâmetro na segunda situação, ele é aproximadamente 4,7. E aí, 4,7 é o que a gente encontra na letra C. Então, letra C é a resposta correta da questão. E eu volto a encontrar você no próximo vídeo. Até lá! E aí, 1,5. E aí, 2,5. E aí, 2,5. E aí, 2,5. E aí, 2,5. E aí, 3,5. E aí, 2,5. 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 E aí, 2